Um outro SMS que chegou aqui, é bem interessante, ele diz o seguinte, na Bíblia existe caso de ex-gay? Uma pessoa que sente atração pela pessoa do mesmo sexo está endemoniada? Como faço para me libertar? Não aceito isso em mim. A gente percebe aqui que ela está lutando contra isso. O que a Bíblia fala? Não a Bíblia tem algum exemplo de homossexual, alguma coisa assim, professor? Não, o que? Veja bem, é um telespectador ou telespectadora, Tito? Não, ela não mencionou o nome, Tito. Não se identificou. Certo. Veja bem, querido telespectador, a Bíblia, o propósito da Bíblia, a função principal da Bíblia é mostrar-nos o caminho da salvação e o personagem central dela, que é Cristo. Então, a Bíblia não contém exemplos, assim, abertos, declarados de pessoas que deixaram, não sentiram mais tendências homossexuais. Mas, na minha experiência de aconselhamento, há 11 anos eu trabalho com isso, né? E, lógico, eu aprendo muito com psicólogos, com psiquiatras, cristãos e tudo mais, né? A gente tem que aprender com eles. Eu percebo uma coisa, uma minoria, mas uma minoria mesmo, consegue vencer, além da prática, a tendência. E a maioria que eu percebo é que para de praticar o ato homossexual, mas continua com os desejos. Eu recebi vários e-mails, mas um e-mail me chamou muito a atenção. Um homem me escreveu dizendo o seguinte, que ele foi homossexual a vida toda, só que ele conheceu a Bíblia, descobriu que Deus ama o homossexual, só que Deus não gosta da prática da homossexualidade, e ele decidiu abandonar a homossexualidade. Ele se casou, teve dois filhos, se eu não me engano, só que ele continuava tendo desejos por outros homens. Mas ele me falou uma coisa, querido telespectador, que me mostrou que este homem é um herói. Ele falou assim, Leandro, a minha vida não é fácil, mas eu sou feliz porque eu entrego a minha sexualidade para Jesus todos os dias. Então eu não sei, querido telespectador, se Deus vai transformar você nesta vida, ou na vida futura. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se você tem a tendência, mas você luta contra a prática e não está mais praticando, a graça de Cristo, além de poder transformar você, cobrirá a sua falta. Tá bom? Não ache-se perdido por ter a tendência, se você não pratica o ato em si. 1 João 9 é um texto maravilhoso, vai dito assim que se confessarmos nossos pecados, não importa o que comentamos, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Continue ao lado de Cristo, persevere em seguir a Cristo, e Ele vai fazer da sua vida uma primavera. Continue você com as tendências ou não.